Pessoal do canal, algumas pessoas vendo nosso trabalho, recentemente nos perguntou como a gente monta nossas mesas, estou com o tampo de mesa aqui já montado, e como a gente faz o pé da mesa em X, como a gente calcula, algumas pessoas me perguntaram que ângulo que eu uso, que grau que eu uso e tal, e eu não uso nada disso, é muito simples de fazer e eu vou estar mostrando para vocês aqui hoje, vou estar mostrando como que eu calculo a abertura do pé em X e logo em seguida eu vou mostrar como que é montar e depois ele finalizado e a mesa montadinha aqui para vocês entenderem, beleza pessoal? Aqui ó, o tampo de mesa já está montado, no próximo vídeo eu vou explicar como que eu monto esse tampo de mesa aqui, é uma mesa com 3 pranchas de 4 cm de espessura, está só montada, não tem zero de acabamento ainda, e depois eu vou explicar como que a gente faz essa montagem, então pessoal, essa é uma mesinha de 2 por 80 de largura, está aqui ó, 80, certo? 80 e meio, ela ainda vai ser acabada, vai ficar com 80, o que acontece pessoal? Eu sempre deixo um beralzinho do pé da mesa, tem gente que faz o pé da mesa aqui, muito rente na beirada aqui, eu não acho bonito, eu sempre deixo, costumo deixar 7,5, 8 cm, dependendo da largura da mesa até 10 cm de beiral, mas aqui para ficar proporcional, estou deixando 7,5 cm, certo pessoal, aqui ó, então marquei 7,5 cm de caixa, deixa eu pegar o metro, treina, metro é mais fácil, então aí pessoal, já marquei com um risco aqui, 7,5 cm, marquei de cá mais 7,5 cm, beleza, vamos descobrir como quanto de abertura com o nosso beralzinho, se eu tenho algum gabarito, pessoal, não tem nada de gabarito, é uma receita simples aqui, ó, corta seu pé com 1,10, por exemplo, a mesa com 80, eu corto meu pé com 1,3 de tamanho, aqui o pé já está preparado aqui, pessoal, só explicar para vocês aqui, ó, preparei o pé, certo? 15 cm de largura, 1,3 de comprimento, espessura que não influi, mas quase 5 de espessura, o que acontece pessoal, para fazer o pé em x, para ele ficar bonitão e ficar certinho, não tem, não precisa de gabarito, não precisa de nada, simplesmente o seguinte, 1,3 m, qual que é a metade, você vai achar o centro, seja 1,3 m, 1,5 m, que você corta seu pé, você vai achar o centro, o meio exatamente do seu pé, 51,5, 51,5, aí ó, 51,5, certo? Então aqui, ó, só para mostrar para vocês, 51,5, ok? O meio certinho do pé, e você vai achar também o centro desse pé, se é 15, 7,5 cm, tá aí, certinho? O que você vai fazer? Você marcou aqui, leva no seu furadeiro de bancada, faz o furo, ah, mas como que você faz para você achar o centro? Então, pera aí que eu já vou explicar, ó, eu furei os pés, então, os outros dois estão listos, os dois aqui já estão furados, isso aqui é um pé, o que eu vou fazer? Simples demais, nós vamos fazer um pé com 65 cm de abertura, ok, pessoal? Então, vamos lá, vou botar a trena lá no cantinho, você vai puxar aqui nos 65 cm que você quer, certinho? Prontinho, vamos travar aqui com o sargento, travado, vamos conferir a medida, ver se não saiu aqui, certinho, beleza? Ok, próximo passo, pessoal, como eu corto a nossa serrinha ali, ó, corte é feito na serra, para a gente desbastar, fazer um encaixe meio madeira, que a gente faz um encaixe meio madeira, está aqui o goniômetro dela, esse bonitão aqui, beleza? Está medido, está travado, o que que eu faço? Venho aqui com o nosso goniômetro e vou copiar a medida lá para a serra, bem encostadinho o goniômetro aqui, pessoal, não sei se todo mundo vai ter um goniômetro desse, certo? Não é o original da marca, o original dela não presta, esse aqui foi comprado aí no, veio de fora, eu acho que veio até dos Estados Unidos, não sei, na época caro para cacete, paguei quase 300 reais isso daqui, beleza pessoal, aí ó, eu não procurei grau nenhum, mas deu 30 grau, certo? Aqui ó, quase 30, quase 31 grau, então está encostadinho aqui, está definido o nosso ângulo, nós vamos travar aqui, apertou bem, aqui não travou, mas vou apertar também, pronto, o goniômetro está travado com o grau, com o ângulo que eu preciso cortar, ok? Pega um lápis, eu risco de caneta para ficar um risco bem mais preciso, você vem aqui, isso aqui faz parte do processo de corte depois, vocês vão entender porque que eu estou riscando, risquei aqui, vou riscar de cá, vou riscar o outro, né, riscadinho aqui, lembrando, não esquece aí pessoal, de travar com o sargento aqui, com o branco, porque a hora que você movimentar seu pé para você riscar, ele vai sair do lugar, se você não travar, a gente solta aqui, para finalizar o risco aqui pessoal, vou apanhar um esquadro aqui, só um instante, para finalizar a nossa marcação do pé aqui, o que eu costumo fazer, eu venho aqui no risco, para a hora de cortar você vai precisar aqui, marca aqui, marca aqui, beleza, outra manha que eu vou passar para vocês agora, como que você faz o encaixe meia madeira, para a serra cortar exatamente o tanto necessário, olha só, está dando 4.6, certo, então, logicamente nós vamos ter 2.3 de meia madeira, certo, então a gente vem aqui, 2.3, a manha para regular a serra pessoal, na altura certinha lá que vocês precisam, basta vocês marcar em um desses aqui, você bota lá na serra, eu vou ensinar daqui a pouco como que regula essa altura aí, ok? Então, já vou terminar de riscar aqui e vou lá para a serra cortar para vocês entenderem como é que funciona, ok? Pessoal, então, vamos lá na regulagem, aquela hora eu fiz essa marcação aqui, né, a caneta, vocês vão entender por que que eu fiz essa marcação, regulagem de altura aqui, ó, do disco, para cortar mesmo, só para facilitar, entendeu? Ó, nós vamos baixar nosso disco aqui, procurar deixar o centro do nosso risco, mais ou menos no centro do eixo da serra aqui, para a gente poder calcular a altura, então, aqui, ó, vocês veem que está quase lá, vamos baixar mais um pouquinho, aí a gente tem que ficar atento lá, nossa vídeo está cortando, fica de olho lá na pontinha da vídeo, onde ela vai cortar lá no risco. Você dá uma girada no disco aqui para ver se ela não vai passar mais alto em algum lugar, beleza, então, está regulado, aí agora, aquela hora nós usamos o goniômetro, já deixamos ele travado, vamos botar ele aqui no trilho, certinho? Agora nós vamos trazer o nosso pé aqui na serra, vocês lembram do risco que eu fiz lateral, pessoal, aí ó, agora é a hora dele, cortar sempre o disco, você vai vir aqui, para ficar um corte, para ficar um encaixe perfeito no pé da mesa, disco sempre cortando do risco para lá, certo? Então, nós vamos fazer o corte agora, daqui a pouco a gente já volta aí com o pé montadinho, vou mostrar depois de cortado, como a gente limpa, e daqui a pouco a gente vai estar com o pé montado aí, tá ok, pessoal? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, outra dica importante, então nós definimos aqui a largura, a largura do nosso pé, o grau, o ângulo, como vocês quiserem falar aí, o que acontece? Essa parte aqui, já está marcada aqui, isso aqui já é o risco para a gente fazer o corte, tá certo? Para a gente cortar para apoiar o tampo da mesa em cima aqui, essa parte aqui vai apoiar no tampo da mesa, certo? E essa parte aqui, e essa parte aqui vai no chão, aí beleza, aí o pessoal me pergunta, mas e aí a altura, o x, e como que fica a questão de altura? Pessoal, pessoal, minhas mesas são em média 83cm de altura, é o que se usa por aqui? Eu tenho aqui 3.6 de espessura na prancha aqui, que é o tampo da mesa, certo? Vamos considerar 3,5, então eu vou deixar essa mesa com 83,5, por exemplo, 82,5, vamos lá, eu já até risquei aqui, estou deixando o pé, então com 79cm de comprimento, você vem aqui, no cantinho aqui do pé, lá em cima, onde vai apoiar na mesa primeiro aqui, coloquei a ponta do metro aqui, aí eu trago aqui na extremidade, marco 79cm, certo? E aí, e minha mesa vai ficar com qual altura? 79 mais 3,5, que vai ser 82,5 de altura, acabado em cima do tampo, porque eu tenho que somar a altura do pé com a altura do tampo aqui, da espessura, certinho, pessoal? Aqui, ó, então 79, vou do outro lado, os mesmos 79, está marcado aqui já, e depois, seguidamente, nós vamos fazer o corte e vamos dar acabamento já para proceder a montar do pé na mesa, tá ok? E aí, 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 e aí